Música Então vamos lá, né? Já tô aqui com cabelo, já finalizei... já finalizei não, né? Já lavei, condicionei, hidratei, inclusive fiz uma receita caseira de hidratação pra todos os tipos de cabelo que se você não viu esse vídeo ainda, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês e aqui no bloco de informação também que tá maravilhosa. E a primeira coisa diferente que a Stephanie faz é que ela deixa o cabelo secar praticamente completamente eu nunca fiz uma finalização assim, estou com medo de dar errado porque o meu cabelo descolorido, as pontas é a primeira coisa que seca mais rápido, fica um negócio tenso, porque o cabelo descolorido é mais ressecado mas vamos lá, eu tô com aqui uma camisola de algodão pra absorver o máximo de água possível já dei essa dica pra vocês que não seca o cabelo com toalha porque dá frizz seca com alguma camisola de algodão pra tirar isso de água e não dá frizz e aí meu cabelo não secou completamente, ó, as pontas já secaram porque comigo a ponta é a primeira coisa que seca, mas o meio aqui ainda tá muito úmido e aí a justificativa da Estéia pra poder fazer essa finalização sequinha é que a água, ela dilui o creme, então se você faz com o cabelo seco você consegue potencializar o efeito do creme e ter o efeito real que o creme vai ter no seu cabelo e essa finalização, pelo que ela falou, é pra te dar definição e com isso você consegue muito mais day after então se você não consegue ter muitos dias seguintes, tem que lavar o cabelo todo dia eu acredito que essa finalização vai dar bom no seu cabelo e ela dá uma dica de usar um creme mais consistente pra fazer essa finalização então já peguei aqui o que eu vou usar estou ansiosa, por quê? falou em definição, é comigo mesmo porém ela falou que não dá muito volume e eu gosto de volume mas aí a primeira coisa que ela faz é secar o cabelo com o secador no jato frio lembrando que ela avisa isso no vídeo também pra não danificar o cabelo, porque o bolo tá todo desprotegido, né? não tem creme, não tem nada então tem que usar secador no jato frio pra não danificar o cabelo então bora lá pronto minha nega, sequer este cabelo ó, as pontas sempre a primeira coisa que seca e aí vamos lá, fala que vamos ao creme grosso gosto de repartir o meu cabelo em mechas, né? então eu vou separar aqui embaixo olha só como já ficou bem sequinho aqui embaixo pra que a gente passar o produto sem a interferência da água o cacho vai formar na hora assim espera, minha nega, assim espera quando a gente finaliza o cabelo com um creme mais fino e o cabelo mais úmido a finalização fica bem leve, né? tipo, a gente tem o resultado de um cabelo bem leve os cachos mais soltos a gente já garante o volume até, inclusive no primeiro day after mas, esse cabelo no segundo dia ele já vai pedir ali ou uma revitalização ou um óleo alguma coisinha ele vai tá mais frisado então, se você gosta do seu cabelo mais definido no dia seguinte você já vai ter que fazer alguma coisa então eu pego uma quantidade maior de creme misericórdia é muito creme, gente porque como a gente não tem a ajuda da água fica até difícil pra espalhar o produto então a gente pega uma quantidade maior pra garantir que vai espalhar gente, é muito creme que ela passa meu Deus do céu minha preocupação ela passa o creme assim, né? passa bastante creme e não amassa meu cabelo, ele precisa ser amassado porque ele é descolorido então ele precisa de uma intensidade assim de... ai gente, tô ficando preocupada na hora de aplicar a gente não garante que em todos os fios a gente vai conseguir passar o creme, né? então eu tô separando em mechas um pouquinho menores pra eu poder conseguir espalhar melhor o produto levemente preocupada eu fiquei assim, bem lambidinha mas, como o produto é mais concentrado é pro cabelo ficar mais definido depois que eu secar o cabelo ele não vai ficar volumoso logo de cara só se eu bagunçar bastante ele e ir soltando gente, isso pra mim é um desafio real oficial porque eu gosto de cabelo definido e volumoso já no primeiro dia e eu passei bastante creme e o meu cabelo ele pesa muito fácil então eu acho que ele vai ficar muito definido mas sem volume nenhum ai o meu não dá pra ver que tá tão branco quanto o dela porque o dela é preto, não é todo preto eu acho que o do dela é mais grosso e o meu, o loiro, não dá pra ver tanto creme mas o bicho tá, ó o que dá pra fazer nhek, nhek, nhek? ó, a mostrinha de creme eu gosto de puxar ele aqui, ó principalmente essa partezinha da frente eu puxo todo pra cima e junto tudo pra ficar sem nenhuma divisão, ó aí com isso a gente já vai tá caprichando mais na frente, né? e os cachos estão bem, bem separadinhos tá bem definido tá bem encorpado o creme eu costumo secar na velocidade média ou na máxima, dependendo, né? do resultado que eu quero vou colocar na média e a temperatura média também e aí ela vai secar o cabelo assim o pior, ela não amassou o cabelo em momento nenhum o que eu percebo muito das blogueiras que não tem descoloração é que elas sempre fazem assim, né? com a finalização que eu fiz com a Vandressa ela também faz isso ela só amassa no final e pra quem tem descoloração ou pra quem tá em transição tem que amassar pra ativar mais esse cacho porém eu vou me segurar não vou amassar porque eu quero ver o resultado real dessa finalização e agora eu vou secar eu uso um difusor diferente já mostrei no meu vídeo de difusores é que ele pega o cabelo inteiro se você não viu esse vídeo sobre difusor como secar o cabelo cachado eu vou deixar o link aqui pra vocês também porém eu vou pegar um difusor que é parecido com o dela que fica um pouco menorzinho assim e vou secar o cabelo também no morno como ela deu a dica gente, tem na base de uns 10 minutos que eu tô aqui secando esse cabelo ele não está com cara de que vai secar já tá meio úmido aqui eu só queria dizer Stephanie, pelo amor de Deus deixa aqui nos comentários quanto tempo que tu demora pra secar esse cabelo no morno ainda eu tô aqui, gente que hora que você vai secar? vamos lá, tô secando tô tentando minha gente meia hora depois secando esse cabelo orando a Deus que ele secasse esse foi o resultado aqui dentro ele tá meio úmido ainda mas eu acho que é acúmulo de produto tipo, tem uns cachos que tão bem durinhos ainda ó, de creme não sei se vai dar pra vocês verem ele tá meio durinho assim não chegou nem a formar cacho ficou só um aglomerado de cabelo essa finalização não deu certo comigo porque meu cabelo é descolorido então ficar muito tempo com o secador pra conseguir secar acaba ressecando secando o cabelo loiro mas eu acho que ela serve muito pra quem mora em lugar frio pra quem quer ter mais de éster e pra quem não tem descoloração no cabelo eu tentei seguir a risca finalização aplicando muito creme porque da outra vez que eu fiz com a Vandressa o povo reclamou que eu mudei a quantidade que eu não fiz exatamente igual dessa vez eu fiz exatamente igual e não deu certo no meu cabelo porém, eu acho que se fizer com menos creme usar a quantidade normal de creme que eu uso no meu cabelo eu acho que dá certo sim porque aí eu vou demorar menos tempo pra secar o cabelo e uma outra coisa que eu tô sentindo falta também é que ela não amassa o cabelo pra formatar o cacho então meu cabelo sentiu falta disso então assim, eu testaria de novo essa finalização usando menos creme pra se adaptar ao meu tipo de cabelo a estrutura que meu cabelo tem descolorido mas fica aí a dica pra você que gosta de cabelo menos volumoso, mais definido menina, tinha finalizado o vídeo porém eu não me dei convencida e aí eu pensei, não, deixa eu ver o que tá errado nessa finalização que não deu certo no meu cabelo a quantidade de creme o que eu fiz? fui no banheiro, lavei o cabelo só com água tipo, tirei o excesso de creme e depois eu vim amassando o cabelo com a toalha pra tirar o excesso de água e aí eu sequei de novo com o secador no morno pra frio e sequei, terminei de secar no ventilador e aí depois eu terminei de secar com o secador e aí sim, deu certo porque, o que que tinha dado errado? meu cabelo, ele pesa muito fácil então a quantidade de creme que eu coloquei tentando imitar a finalização da Esté pesou muito no meu cabelo ficou muito emplastado então a quantidade de creme fez a diferença porém, ó, olha esse cabelo, gente ficou muito solto realmente não tem tanto volume como eu gosto porque é o primeiro day after mas vai me dar mais dia seguinte e mais volume nos próximos dias então agora sim eu super amei essa finalização e se você também tava com dificuldade dessa finalização dar certo no seu cabelo testa com menos creme ou um creme mais leve gente, eu amei sério, de verdade estou encantadíssima ui, agora sim arrasando nessa finalização quer saber se a minha finalização deu certo no cabelo da Esté corre lá no canal dela porque ela testou a minha também e comenta aqui abaixo se você também já deu errado alguma finalização com você como você conseguiu corrigir e se quiserem que eu teste alguma finalização ou troque de finalização com alguma outra blogueira deixe aqui nos comentários também e se tem alguma amiga sua que não consegue finalizar o cabelo já testou alguma finalização e não conseguiu manda esse vídeo pra ela que pode ser que aqui ela encontre o erro que ela tá cometendo um beijo até o próximo vídeo que é terça-feira terça, quinta e domingo temos vídeo aqui no canal e toda quinta é vídeo de make um beijo, até o próximo vídeo e tchau e aí Tchau 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 Tchau